Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 Marlinho, diferente e gostosinho Tanta, fica combinado, só mais essa noite deixa acontecer Depois é cada um pro lado, você me esquece e eu esqueço você E a gente promete E o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final E a gente não é normal E o coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro play Parece piada E longe um do outro O coração pede socorro E a boca pede o gosto da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro play Parece piada Tanta, fica combinado, só mais essa noite deixa acontecer Depois é cada um pro lado Você me esquece e eu esqueço você E a gente promete E o coração nunca deixa cumprir E o coração nunca deixa cumprir E o abraço não deixa fugir E a história se repete no final E a gente não é normal E longe um do outro E o coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro play Parece piada E longe um do outro E longe um do outro E o coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro play Parece piada Marlinho Marlinho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco da cidade Sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Com as cordas e regras Com as cordas e regras Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Tintas MC Sino imóveis Alambóveis Conejados Tamo junto É o Marinho Eu já borrei batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde O moral de Aiguara O moral de Aiguara Marinho Diferente e gostosinho É o Marinho Marinho Coscova Zeders O moral de Aiguara Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, você tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, você tá diferente Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí E tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí Alô parceiro Roger Henrique Tamo junto meu irmão É o Marinho CDB Record Marinho Baby, você tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, você tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, você tá diferente Tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí E tá doendo demais em mim Tá doendo demais aqui Saber que não tem mais amor aí E tá doendo demais em mim Coscova, você tá diferente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente Baby, você tá diferente Não pensa mais na gente Não pensa mais na gente Como antigamente Nosso amor tá doente É o Marinho Marlinho Marlinho Diferente e gostosinho Eu me apaixonei de novo Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Eu me apaixonei de novo Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Hoje vai ter produção de mel No apartamento 111, o quarto tá pequeno Não acho que vamos ter que pro hotel A gente viaja pro céu Saí da cama O foda é que cê fica na minha mente O dia todo o tempo passa Tô com outra Mas minha mente tá em você Eu juro que eu só quero você Eu sei que eu te assustou Com tão pouco Sussurro no ouvido tá louca Gemendo pedindo de novo Mas eu vou me contentar Com tão pouco Cê sabe foi bom te encontrar Mas essa história eu já sei como vai terminar Como vai terminar Como vai terminar Eu me apaixonei de novo Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Hoje vai ter produção de mel No apartamento 111, o quarto tá pequeno Não acho que vamos ter que pro hotel A gente viaja pro céu Saí da cama O foda é que cê fica na minha mente O dia todo o tempo passa Tô com outra Mas minha mente tá em você Eu juro que eu só quero você Eu sei que eu te assustou Eu sei que eu te assustou Com tão pouco Sussurro no ouvido tá louca Gemendo pedindo de novo Mas eu vou me contentar Mas eu vou me contentar Com tão pouco Cê sabe foi bom te encontrar Mas essa história eu já sei como vai terminar Como vai terminar Como vai terminar Como vai terminar Eu me apaixonei de novo Fudeu Fudeu Olha eu aqui de novo Fudeu Alô parceiro Chocolate e Coi Feléu Pico Multimarca Só veste os artistas É o Marinho CDB Record Marinho Diferente e gostosinho Quando você vem Pra me visitar Bateu a saudade Se for pra você ficar Fica por aqui Na minha cidade Coscobas e Deus Se a gente se casa é melhor Sabe Mas eu não quero te apressar Que a pressa é inimiga da perfeição Mas nada é perfeito Mas você tem jeito Me parece com exceção Me rendeu foi três sessão Quando você vem Pra me visitar Bateu a saudade Se for pra você ficar Longe fica aqui Na minha cidade Alô Dino Iphone Mas nada é perfeito Mas nada é perfeito Mas você tem jeito Me parece com exceção Me rendeu foi três sessão Alô Dino Iphone Alô Dino Iphone Quando você vem Quando você vem Pra me visitar Bateu a saudade Bateu a saudade Se for pra você ficar Longe fica aqui Na minha cidade Na minha cidade Baby, minha casa é sua casa Se a gente se casa é melhor Sabe Mar lindo Diferente e gostosinho Coscobas e Deus Coscobas e Deus O moral de Aiguara Como é que a gente faz Quando a relação acaba E o sentimento não Pra onde é que a gente vai Quando a gente se evita Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você Pra mim O povo fala de mim Pra você Nada conspira Pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole Cada eu te amo Meu coração tá sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente Se não chora bebendo Bebe chorando Mar lindo É o mar lindo Como é que a gente faz Quando a relação acaba E o sentimento não Pra onde é que a gente vai Quando a gente se evita Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você Pra mim O povo fala de mim Pra você Nada conspira Pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente engole Cada eu te amo Meu coração tá sofrendo calado Igual ao seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas é que tem um detalhe pendente É que o amor não terminou junto com a gente